O que aconteceria se o maior vulcão subaquático do mundo explodisse? Olá pessoal, eu sou a Keltube e vamos a mais um vídeo informativo aqui no canal. Constantemente estamos trazendo notícias sobre vulcões aqui no canal. Realmente é um assunto que chama minha atenção e acredito que a sua também. Por esse motivo, eu vou compartilhar com vocês algumas curiosidades sobre os vulcões que podem destruir uma grande parte do nosso planeta. Infelizmente, vulcões em erupção não são exatamente uma coisa rara no planeta. Por conta da constante movimentação das placas tectônicas que geram pressão na crosta terrestre, erupções acontecem constantemente. Para nossa sorte, a maioria é uma pequena escala, tendo apenas uma fumaça e detritos com pouca pressão. Mas as outras são verdadeiramente desastrosas, como aconteceu com os casos famosos de Krakatoa e do vulcão em Pompeia. Sendo assim, estamos convivendo com 1.532 vulcões na superfície terrestre, pelo menos até o presente momento. Acontece que os registros humanos contabilizam 600 vulcões ativos, sendo que 160 entram em erupção uma vez a cada década e cerca de 50 entram em erupção todos os anos. Felizmente, a maioria deles são bem pequenos em comparação com os outros, pelo menos então, não causam muitos danos. Mas se um azar incrível cair sobre nós e uma dessas montanhas de fogo decidisse funcionar em toda sua capacidade, o planeta inteiro estaria com um sério problema. Se o maior vulcão subaquático for escolhido, teríamos destruição em massa. Dentre os vulcões que ameaçam o planeta, temos o Monte Merapi na Indonésia, especificamente na ilha de Java. Caso vocês não saibam, é lá justamente perto da ilha de Java que aconteceu a maior erupção já vista no planeta, na ilha de Krakatoa. O Monte Merapi tem cerca de 3 quilômetros de altura e, embora não esteja em erupção no momento, emite fumaça o dia inteiro, todos os dias. Imagine a destruição se ele finalmente acordasse. Do outro lado do mundo, existe um vulcão que ainda ganhou o título de super vulcão, que é o Yellowstone. Ele entrou em erupção só 3 vezes em toda a história, sendo que a última vez foi há 630 mil anos atrás. Assim, cada vez que isso aconteceu, causou cataclismos que literalmente mudaram o mundo. Cordilheiras foram destruídas, costas foram remodeladas e a própria terra mudou. Ao longo dos anos, o cume da montanha entrou em colapso e criou um fosso gigantesco, conhecido como Caldeira do Yellowstone. A largura é de 70 quilômetros. Por sorte, o vulcão está adormecido, mas ele sempre apresenta uma enorme ameaça à humanidade. Se ele entrasse em erupção, por exemplo, os Estados Unidos seria devastados com tsunamis e detritos que chegariam em outros continentes e cidades seriam submersas. Seria um verdadeiro pesadelo. Outro monte, ou outro vulcão que é assustador, é o Monte Vesúvio, localizado na ilha de Nápoles. É palco de uma das catástrofes mais famosas da história, responsável por dizimar toda a população local de uma cidade bem conhecida, a famosa cidade de Pompeia. O mais incrível é que o vulcão não levou mais de um terço de uma hora para causar esse estrago. Ou seja, uma cidade inteira foi destruída em 20 minutos. No momento, para nossa alegria, o Monte Vesúvio está adormecido, mas é considerado um dos vulcões mais perigosos do mundo, já que existem mais de 3 milhões de pessoas vivendo nas suas proximidades. Vamos falar agora do Niragongo, que recebe o título de destruidor de cidades, sendo um vulcão ativo no Parque Nacional de Virunga, na República Democrática do Congo. O Monte Niragongo está bastante atuante quando o assunto é destruir o mundo, já que ele entrou em erupção 34 vezes desde 1882. O vulcão é notável por conter uma cratera com um lago de lava. Em 1977, parte da cratera desabou e o conteúdo explodiu, voando a uma velocidade de 100 km por hora, destruindo tudo em seu caminho. Por mais que existam centenas de vulcões na superfície terrestre, eles não correspondem a nem 10% do total presente no planeta Terra. Cientistas estimam que cerca de 80% das erupções vulcânicas são subaquáticas, sendo que a maior parte acontece a milhares de metros de profundidade. Mas, recentemente, pesquisadores encontraram um vulcão gigante no Oceano Pacífico, que seria capaz de alterar a superfície do mundo em uma enorme pompeia. O vulcão gigantesco está a 1.500 km da costa leste do Japão e ele é realmente impressionante, sendo o maior vulcão do planeta. O diâmetro da cratera atinge 625 km e sua área cobre 160.000 km². Pesquisadores chamam esse monte maciço de Tamu e dizem que ele entrou em dormência há mais de 140 milhões de anos. Para nossa sorte e nossa alegria, ele não demonstrou nenhuma tendência em acordar desde então. No entanto, caso isso aconteça, com certeza destruirá uma grande parte do mundo. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo de curiosidades e mais uma vez nós vemos que o planeta Terra realmente tem muitos vulcões e que nós vivemos um perigo constante se esses gigantes realmente resolvam acordar todos ao mesmo tempo. Então, vamos continuar pedindo a Deus proteção. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam do seu like nesse vídeo. Se gostou do conteúdo do canal, se inscreve aí, ativa o sininho das notificações e mais uma coisa, compartilha com seus amigos que gostam de curiosidades sobre vulcões, porque eu já vou ficando por aqui, mas já te espero no próximo vídeo. Deus abençoe a todos. e aí Deus abençoe a todos. E aí Deus abençoe a todos. Obrigado.